Bom dia galera, hoje nós estamos aqui na cerâmica artística, cerâmica artística cloud, vamos fazer um vinho pra vocês aqui, mostrar o produto da loja pra vocês, lembrando, sempre lembrando né, que eu não tenho vínculo com as lojas, tá? O meu intuito aqui é só, mostrar a loja pra vocês, e o que a loja oferece pra vocês, os seguidores aí, não seguidores meus, que estão inscritos no canal, que não estão. Essa loja aqui, o preço tá bem destacado né, os preços estão bem destacados, facilita muito né, facilita muito aí pro pessoal que tá vendo meu vídeo, se quiser fazer um comparativo entre lojas e valores né, então, essa loja aqui pra mim até hoje, é o que tá ganhando né, nessa parte aqui de informação sobre valores do produto deles. Vamos lembrando aí, quem gostar do vídeo aí, deixa um joinha aí pra ajudar, não custa nada, não custa nada, um joinha, ou não for inscrito, se inscrever, ativar o sininho pra receber os vídeos futuros né, que eu postar, indica o canal aí com amigos, perfeito né, perfeito referência né, referência, nome do produto e o valor, perfeito aqui são as panteras né, aqui são as menores, vamos abanchar aqui, que aqui são as maiores ó, aqui também tem umas fontes né, ó, caninha ó, noventa reais, todas as três, todas as três fontes que estão aqui, são os meus os mesmos valores vamos começar aqui né precisar vazinho aqui ó sem pintura né barro barro natural, tamanhos, referência, vamos com o preço né muito bom informação sobre preços aqui excelente pegando outros produtos aqui esse daqui já foi esmaltado né mais um vaso aqui ó boleira são os vasos na campestria, médio, tamanho médio, 40 cm de altura como vocês virem aqui ó valor de 50 reais e a referência muito bem organizado vamos mostrar aqui ó vamos mostrar aqui ó já deu pra pegar né agora vamos mostrar o produto e aí e aí e aí e aí aqui vão mostrar os pássaros né que tem tamanhos diferentes aqui vou mostrar pra vocês também e aí 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 vamos virar pra cá agora e mostrar as boleiras e aí o valor da boleira grande olha em cima os vasos dá pra ver também o valor e aí e aí e aí e aí o valor da boleira grande e aí o valor do valor e aí 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 E tem também aqui a mini, o valor de R$ 13,20, olha. Xícaras né, mas olha o tamanho, olha o tamanho. E aí O sorvete é a casquinha do sorvete. É isso aí gente, vamos encerrando por aqui o vídeo então, retornando o meu pedido para se inscreverem no meu canal, inscrever, ativar o sininho para as notificações futuras, deixar um joinha aí, deixar um comentário que ajuda bastante o canal. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.